Trazendo pra vocês aqui um lance do jogo Botafogo e Portuguesa no Campeonato Carioca, o jogo terminou 1x1. Quando aconteceu esse lance, o jogo estava 1x0 para o Botafogo. Qual é o lance? É uma reclamação de pênalti nesse empurrão do Alexander no Nenê Bonilha. Novamente aqui pra vocês verem, ó, que ele vem direto no corpo do Nenê. Olhem aqui, por aqui acho que a gente vai conseguir ver bem mais claro. Ele vem, ó, e vem no corpo, nas costas ali, e dá um empurrão. É um empurrão muito claro, até fácil de marcar, principalmente pro bandeira. Vai aproximar agora, olhem só o empurrão. Vou passar devagar pra mostrar pra vocês aqui, ó, aproximado já, ó. Olhem só, ele vem, ele olha pro jogador, ele olha onde o jogador da Portuguesa está, ele puxa o braço, vem nas costas e empurra. O empurrão é muito claro. O árbitro estava mal posicionado, porém tem o bandeira ali na lateral. Por que ele não marcou? Ele pode marcar. Se ele viu esse empurrão, que é claro, porque aqui, ó, pela câmera de longe aqui, a gente consegue ver, e aqui já está um pouco aproximado. Mas essa é a câmera de longe, só que está um pouquinho aproximado. A gente já vê que tem um empurrão, olhem só, vou dar o play aqui, ó. Olhem como tem um empurrão. Por que que não foi marcado? Ah, mas não tem VAR, não. Campeonato Carioca não tem VAR. Incrível, né? Dizem que é um campeonato grande, o Tite falou que é um campeonato competitivo, e não tem VAR. Vai entender. Até na Copa São Paulo teve VAR, no campeonato Carioca não teve. Mas e na sua opinião, você acha que foi pênalti ou não? A portuguesa foi ou não prejudicada nesse jogo contra o Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários.